Foi encerrada nesta quinta-feira a sétima edição do Mapa na Mina e durante as atividades voltadas a empresários e empreendedores foi realizado o primeiro seminário de crédito e que contou com a participação de instituições bancárias que disponibilizam empréstimos e financiamentos para esse segmento. E na oportunidade, esteve em patrocínio o gerente do setor de micro e pequenas empresas do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG, Rodrigo Neves, que explicou que a atuação local é feita através de parceiros. Ele lembrou ainda que atualmente ainda não estão sendo atendidos os microempreendedores individuais. O microempresário sim, para empresas optantes pelo simples, empresas um pouco maiores. O microempreendedor individual diretamente ainda não. O banco tem estudado formas de chegar nesse público, não é simples, são muitas empresas, um mercado um pouco mais complexo, mas a gente, como Banco de Desenvolvimento, tem sempre a missão de tentar buscar caminhos para atender a todos os públicos. O microempresário, ele está precisando de fazer um empréstimo. Como que ele deve proceder em questão de taxa de juros? Porque às vezes ele vai fazer o empréstimo e ele pensa, vou pagar muito juros, às vezes pode até inviabilizar o investimento que ele vai fazer. Como que funciona tudo isso aí? O BDMG disponibiliza no seu site, que é o www.bdmg.mg.gov.br, todas as informações necessárias para o empresário tomar sua decisão. Inclusive temos lá um simulador de crédito, que ele pode fazer o cálculo das prestações. E ao final, ao se decidir a buscar o BDMG, nós teremos o maior prazer em analisar a empresa. O ideal é que esteja de posse de uma documentação completa, leve ao nosso correspondente bancário, a CDL, ao Sindicato do Comércio, informações da empresa e também dos sócios, para que a gente possa conhecer um pouco mais essa empresa e proceder à análise de crédito. Com base nessas informações, o banco tem um modelo de análise que é muito rápido, gerando resposta ágil e também possibilitando bons negócios para todos aí. Existe um determinado limite, ou seja, do faturamento, para que o BDMG possa estar atuando e, nesse caso, para conceder um empréstimo para o microempresário? A gente pede que as empresas estejam em dia com as suas certidões de débito e o faturamento é livre. Em geral, a micro e pequena empresa, o maior público nosso hoje, são empresas optantes pelo Simples Nacional, aquelas que têm, no mínimo, seis meses de faturamento e faturam até 3,6 milhões por ano. É a regra do Simples Nacional. No geral, o banco não tem muita vedação a esse tipo de coisa. Um empresário organizado, que tem a sua contabilidade em dia ali, está apto a ser analisado por nós. Esses empréstimos que são liberados pelo BDMG e financiamentos, o microempresador, o microempresário, ele pode estar investindo em quê? Geralmente, as linhas de capital de giro, o empresário pode investir na aquisição de estoques, no pagamento de salários, na reposição dos estoques mesmo, na melhoria dos seus serviços, numa pequena reforma, por que não, de uma loja, no desenvolvimento dos serviços que são prestados. E também o banco tem linhas para financiamento de máquinas e equipamentos, que são fabricadas no Brasil e que sejam novas, que é a linha de repasse do BNDES, o Finami. Repórter Renato Oliveira